Saiu agora à noite a nova pesquisa Ibope para presidente da república e olha que interessante, essa pesquisa trouxe o Haddad do PT em segundo lugar quase empatado tecnicamente com o Bolsonaro que é o líder em primeiro lugar. Por que será que eles fizeram isso? Ontem mesmo tiveram megas manifestações em todas as capitais e em grandes cidades no Brasil inteiro a favor do Bolsonaro. Sem o Bolsonaro estar presente, de vontade própria, a população foi à rua, fez carreata e muitas manifestações a favor do Bolsonaro. Manifestações gigantes, muito grandes. Isso passou na Globo? Passou no Fantástico? Algum veículo grande de imprensa noticiou que o brasileiro está se manifestando grandemente a favor do Bolsonaro? A massa? Muita gente? Não. Eu não vi passar em nenhum grande veículo de imprensa essa notícia. Por isso que as pesquisas mostram uma mentira, uma grande mentira. Então o Bolsonaro está crescendo nas pesquisas e não caindo. É mentira essa pesquisa, é grande mentira. Veja só os números que eles trouxeram para a pesquisa, mas a verdade é que o Bolsonaro está crescendo. Apesar do Haddad ter um crescimento, eu duvido que ele cresceu tudo isso. Não cresceu não. Para mim isso é manipulação, isso é mentira. E é para trazer essa mensagem, para presticar o Bolsonaro em relação a ganhar no primeiro turno. E tem a questão da fraude também. Quanto mais as pesquisas mostrarem que o Bolsonaro está perto do segundo colocado, no final se o Bolsonaro ganhar, mesmo que seja muito, eles podem inverter, fraudar o resultado e dar a vitória para o segundo colocado e a população não vai ver motivos para protestar nas ruas. Então tem essa questão também com o objetivo de tentar fraudar o resultado das eleições. Gente, valeu. Obrigado por terem assistido. Está aqui o vídeo da pesquisa. Eu estou atento cobrindo as eleições. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Verifica aí se o sininho está ativado, mesmo que você já é inscrito. A qualquer momento eu trago novos vídeos para vocês, tá bom? Obrigado.